Revisão do FGTS na veia. Revisão do FGTS, dia 18 de outubro de 2023. Marcado o julgamento. Sim, daqui a poucos dias. Você está vendo aí? É isso mesmo, dia 18, essa semana. É que você está vendo aí, 18 do 10. Julgamento no STF, retomada do julgamento da DI 5090. Já temos dois votos pela inconstitucionalidade da TR e aplicação de índice da poupança e modulação daqui para frente. Inconstitucionalidade da TR é fato. Agora, índice da poupança não reflete a inflação. E modulação daqui para frente só para quem não entrou com a ação, né, gente? Porque o direito, a justiça não pode simplesmente pegar todo mundo que entrou na justiça pedindo a revisão e dar as costas, porque o direito não socorre os que dormem. Mas quem não dormiu vai ganhar, sim. Obrigado pela sua companhia. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E aí eu quero conversar contigo dois pontos. Dois pontos importantes. Fica comigo até o final do vídeo para você entender. Sabe por quê? Porque eu não fico aqui criando um mundinho cor-de-rosas, não. Porque o pau que bate em Francisco bate em Chico também. Não tem aqui, ai, não, ai, Bolsonaro, a Lula, Lula, Bolsonaro, nada disso. O que tiver que falar aqui, eu vou falar. Eu vou sim. Aqui é cidadania, ó. Na veia. E é desse jeito. Vamos embora, porque essa manchete está pipocando aí, não é verdade? Haddad se reúne hoje com Barroso para discutir a ação da revisão da FGTS. Barroso receberá ministros de Lula para debater correção da FGTS. Haddad e Messias se reúnem com Barroso para discutir a revisão da FGTS. Barroso recebe a Haddad para discutir a revisão da FGTS. Barroso, Haddad e Barroso terão reunião nesta segunda-feira. Sobre o quê? Sobre a revisão do FGTS. E você vai ver como essa imprensa tão escrava do atual governo é de quem está no poder, gente. Então, vai ser escrava. Passando pires, porque a narrativa é a seguinte. Trabalhador, para de graça. Deixa eu usar seu fundo de garantia para o que eu quiser. Pô, eu tenho que construir grandes empreendimentos, fazer grandes estradas, tal, saneamento básico. Estão fazendo isso há 47 anos com o teu dinheiro, com o teu fundo de garantia. E você, coloca aí. Você já comprou alguma casa financiada pela Caixa? Olha, seu bairro aí já está zero bala de asfalto? Zero bala de saneamento básico? Engraçado, porque aí tu vai lá nos bairros mais bacanas, né? Tudo certinho. Eu te pergunto. Estão usando o seu fundo de garantia para quê? Para cuidar de você, trabalhador? Que ganha um, dois, três salários mínimos? É para você? Você que ganha dois, três salários mínimos vai conseguir comprar no Minha Casa Minha Vida? Uma casinha e um apartamentozinho de 150 mil. Me fala aí onde você mora. Nem numa comunidade hoje você consegue comprar uma casa, dois quartos, sala, cozinha e banhada com 150 mil. Nem dentro de uma favela hoje você compra com 150 mil uma casinha direitinha ali e tal. Nenhum apartamento hoje, coabe, o que for, ceabe, o que for, você consegue com 150 pau comprar. Fala aí. É para você? A narrativa do que você vai ler agora comigo aqui é para você e outra coisa. Se Haddad foi candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores, é petista, membro lá, sei lá como é que fala, do Partido dos Trabalhadores. É ministro da economia do Partido dos Trabalhadores. O presidente é o Lula dos Trabalhadores. Mas o que você acha que ele vai discutir com Haddad? E olha só, esse processo começou lá na era PT, hein? Esse processo já tem 25 anos, hein? Tá? Vamos lá. Vamos ver o que... Eu só vou pegar essa nota aqui porque é muita pouca vergonha, não vou ficar aqui lendo besteira não. Mas vamos lá, olha só. O presidente do STF, Roberto Barroso, receberá os ministros Fernanda Haddad da Fazenda, Jader Filho das Cidades, filho do Jader Barbalho, tá? E Jorge Messias da AGU, é um que está concorrendo aí a ser ministro também do STF. Ou vai virar ministro do STF ou vai virar ministro da Justiça, tá? O tema é caro para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que tem impacto no setor de habitação. Teme prejuízo para os trabalhadores? Teme prejudicar o trabalhador brasileiro? Não. Teme prejuízo na habitação. Eu te pergunto, de que lado você está? Ah, Giovanni, mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro nem conhece trabalhador, nem sabe o que é isso. Bolsonaro, e aliás, vocês lembram que Bolsonaro, em 2021, fez com que o STF, na época presidente era o Fux, suspendeu o julgamento da revisão da FGTS? E aí eu tenho dois pontos para vocês. E a gente encerra o vídeo aqui. O primeiro ponto. O Haddad está indo lá conversar com o presidente, somente com o presidente? Sim. Para suspender o julgamento da revisão da FGTS. E aí eu vou deixar no link aqui, o Instagram e o Twitter do Luiz Roberto Barroso, para você ir lá e falar, não suspenda o julgamento da revisão da FGTS. E o ponto dois é o seguinte. Barroso, se você não suspender, o meu novo ministro pede vistas. Barroso, é essa a realidade. Então, sejamos pé no chão, conscientes, que é o que tem. Barroso teve a grandeza de pautar. Ele é o relator e ele é o presidente do STF. Grandeza é essa que a Rosa Weber não teve e passou pires para o governo. Porque se tivesse coragem e grandeza, teria pautado há um mês atrás. Mas não, não pautou. Barroso saiu, passou 57, 47 anos, sei lá quantos anos, recebendo salário, juíza do trabalho, ministra do TST, ministra do STF, presidente do STF. Poderia ter pautado e bancado e peitado em defesa dos trabalhadores. Não fez. Barroso, em uma semana, como presidente do STF, como relator da DEI 5090, pautou. Se, Barroso, você tirar, é porque você está passando pires para o Lula. Está se subjugando e se sujeitando ao governo Lula também. Vai demonstrar qual o seu tamanho agora e do que realmente você é feito, Luiz Roberto Barroso. É essa a verdade. E aí, se você bancar, meu amigo, parabéns, grandioso. Agora, temos um porém, meus amigos, porque mesmo ele bancando, ainda teremos o Harry Potter do Lula, que vai pedir revisão, vai pedir vistas. E aí, cabe a gente também ir lá ligar para o gabinete dele, o telefone do gabinete dele aí. Vou deixar na descrição do vídeo. Ó, o Zanin, não peça vistas da revisão do FGTS. Não peça vistas da revisão do FGTS. Temos que agir. Porque eu e você, meu amigo, estamos sozinhos. Você não tem um deputado federal. Você não tem um senador. Você não tem um governo Lula. Partido dos trabalhadores do seu lado. Você não tem a imprensa que está puxando o saco e passando pires para o governo. O que o governo mandar, eles fazem. Todos os lixos. Globo lixo, CNN lixo, Jovem Pan lixo, Recoa lixo, SBT lixo, Folha lixo, UOL lixo. Tudo lixo, meu amigo. Tudo lixo. Não tem um mínimo de ética e de moral de falar, não, olha só. É muita sacanagem fazer isso com o trabalhador. Vamos ser uma imprensa dependente. O cacete. Tem muita conta para pagar. E tem muita verba, comissão, verba de comunicação, de imprensa para receber do governo. Vamos puxar saco, que é bom demais. Mas 70 milhões de trabalhadores. Que se dane. Que se dane. Depois eu boto uma novela ou um joguinho de futebol. E vocês ficam felizes demais. Porque não sabem o preço. Não sabem o tamanho. Não sabem o que realmente é ser cidadão ainda. Vamos lá, trabalhador. Vamos construir isso daí juntos. É, meu amigo. É um rabo de arraia, hein? Rabo de arraia. Vamos embora. Dê seu comentário aí. Diante disso tudo, eu não vou te esconder nada. Eu não vou ficar aqui te escondendo nada. Olha, dia 18 vai ser bom. É, a gente tinha uma expectativa até ontem. E aí hoje, olha o tapetão aí. Que papelão, hein, Lula? Que papelão, hein? Se não pagar aqui, meu amigo, lá no inferno paga. Ah, se paga. Todos vocês pagarão. Porque idoso, viúva, pobre, trabalhador, massacrar, povo humilde. Tenha certeza que lá no inferno tem um lugarzinho especial reservado para você. Tá bom? Tamo junto, gente. Vambora. Tchau, tchau. Obrigado.